que você falasse um pouco sobre os conflitos nas casas espíritas e dos melindres, como a gente deve agir? Essa questão é razoavelmente antiga, discutida nas obras espíritas. O melindre, o chamado filho do orgulho, em que as pessoas não se dão conta de que elas vão se magoando de maneira muito pequenininha, como se ele fosse um pequenino bichinho que vai comendo a árvore de dentro para fora. Então, você olha a árvore, ela está frondosa, mas o cupim vai comendo ela por dentro e você está vendo aquela beleza toda, mas o cupim que funciona ali, o melindre funciona como cupim, ele vai retirando a vitalidade da planta e quando você vê aquela planta enorme, frondosa, morre. De onde ele vem? Ele vem do nosso orgulho. Nós nos melindramos por conta da nossa dificuldade de aceitar opiniões contrárias às nossas. Então, quando alguém não nos considera, quando alguém não nos valoriza, quando alguém não dá crédito para as nossas ideias, quando nós percebemos que a gente se esforçou e ninguém disse nada, ninguém falou nada. Puxa, ninguém disse nem ficou bonitinho, ninguém disse nada. Não fez mais do que sua obrigação. A gente não pode elogiar porque se elogiar a pessoa fica vaidosa, então não vai receber elogio nenhum, fez só a obrigação mesmo. Então, quando a gente tem esse tipo de atitude com os outros, ou quando a gente recebe essa atitude dos outros, a gente às vezes se fere, se magoa. E no fundo, no fundo, o problema está em nós. No livro, 50 anos depois, nós temos o personagem Célia, que tinha uma virtude maravilhosa, chega naquele mosteiro na condição de irmão Marinho, e o gestor do mosteiro, que se chamava Irmão Porfírio, nossa, e se incomodava demais com as virtudes do irmão Marinho. E começa a perseguir o irmão Marinho gratuitamente, gratuitamente. Cria tantos embaraços para ele, até poder expulsá-lo de lá do mosteiro, achando que ele havia engravidado uma moça, mas, na verdade, o irmão Marinho era a Célia, então era uma mulher passando-se por homem, então nunca poderia ter engravidado a moça, mas ela não se defende e ele é expulsa do mosteiro. E passa 10 anos morando do lado de fora do mosteiro e transformando uma realidade sofrida que ficava lá fora, criando escola, criando uma horta, transformando a vida. Quando, depois de 10 anos que ela está já tuberculosa e que, por piedade, pedem para que o irmão permita, o irmão Porfírio permita que ela entre no mosteiro, ela entra, depois de tudo que ele fez para ela, ela se aproxima dele e diz, irmão Porfírio, se eu fiz alguma coisa que lhe machucou, eu quero que o senhor me perdoe. Na verdade, ele que tinha feito para ela e ela lhe pede desculpa para ele. Então, quando a gente está despido do orgulho, a gente não se milindra. Então, o alerta para nós é, eu me milindrei, então o que aconteceu? Eu tenho orgulho. Porque se eu não fosse uma pessoa orgulhosa, eu não me milindraria. Então, sinaliza para a nossa alma que a gente tem alguma dificuldade quando aquilo que o outro deixa de dizer ou deixa de nos falar com relação ao trabalho que a gente fez, que a gente é preterido na nossa atividade, a gente dizer assim, poxa, fulano não me considerou, mas eu não vou ficar milindrado, porque isso aí eu preciso trabalhar. Então, do nosso lado isso. E do outro lado, a gente estar sempre atento para não ser seco com as pessoas. Às vezes as pessoas gostam tanto de uma palavra de incentivo. Nossa, ficou lindo isso aqui. Olha, fiz uma toalha nova para o centro. Ah, está ótimo, muito bom. Fulano, vamos reunir. Para, olha a toalha. Nossa, mas ficou muito bonito, hein? Como é que você fez isso? Nossa, está lindo. Então, porque é o que a pessoa tem para oferecer para ela que ele é tão importante. Ela fez um chá para as pessoas tomarem, ela preparou uns biscoitos. Tá bom, bota aqui, vamos comer. Porque se a gente conseguir entender que aquilo que a pessoa está oferecendo é uma coisa que para ela é preciosa, a gente vai aprender a valorizar as pessoas também. Se por um lado a gente não deve ficar milindrado, a gente deve aprender a ser grato com as pessoas e agradecer por aquilo que elas fazem, porque isso também é um sinal de vitória sobre o nosso orgulho. Porque as pessoas que são orgulhosas, elas costumam ser ingratas. Então, o exercício da gratidão é o grande instrumento para vencer o orgulho. E fugir do milíndre é outra estratégia, no reverso dessa medalha, para combater em nós esse monstro, o orgulho que é tão nocivo para que a gente consiga realmente conseguir ter êxito na nossa existência. A gente estava aqui escutando você e pensando, viu? E você deu exemplos assim simples do cotidiano nosso, do dia a dia, né? Em que às vezes a gente não se policia para poder exercitar a gratidão. Bacana, Jorge, muito bacana. É, porque a gente que trabalha em equipe, a gente tem muito isso, né? A gente está assim, aí uma pessoa vem e diz, ah, gente, eu trouxe uns biscoitos. Ela saiu de casa com aquele pacote de biscoitos, com aquele vidrinho de biscoitos. Eu vou levar para o pessoal do centro esse biscoito. Tá, bota ali que depois a gente come. Mas é assim, a gente tem que perceber as pessoas e aprender a ser sensível, cuidar de gente e a entender que as pessoas não são máquinas. Elas gostam de ser cuidadas assim como nós.